Oi, eu sou o Richie Cotsen e eu estou aqui em um set em Los Angeles, Califórnia e é onde estamos trabalhando no que será o novo videoclipe da minha música Insonia. Insonia será meu terceiro single para meu novo álbum Nomad, meu disco solo e que eu estou muito feliz em compartilhar com vocês. Neste vídeo temos várias configurações de set e em cada set eu estarei em uma performance da música mas isso vai representar um tipo de passagem de sono e situações. A inspiração para essa música é bem engraçada porque a música se chama Insonia e veio até mim através de um sonho basicamente. Eu estava naquele estado de meio adormecido, meio acordado e eu ouvi a melodia e a parte da guitarra que segue a melodia, que é o refrão. Então eu saí correndo para a sala para pegar meu telefone, sentei, toquei e gravei o que eu estava ouvindo. Então eu voltei para a cama e na manhã seguinte, quando eu cheguei, eu peguei e fui ouvir o que eu havia feito. Então formulei o arranjo e o resto da música e escrevi a letra. E a história é basicamente sobre ficar acordado, mas tirar alguma vantagem a seu favor e fazer com que funcione. E há um pouco mais na música também, mas eu não gosto de me aprofundar nas letras porque eu acho importante que ouçam e elaborem uma própria interpretação do que a música é. Então, nessa música em particular, é uma daquelas músicas estilo Richie Kotsen, onde acabo fazendo toda a parte instrumental. E na bateria sou eu, o baixo sou eu e na guitarra, obviamente sou eu tocando e cantando. E eu sei como fazer isso, mas desta vez veio desta forma, sendo tudo junto. E o que faz esta música ser única e especial é a abordagem do baixo. O baixo é muito importante nesta música e é tão importante que eu acredito que tenha cinco faixas de baixo quando atinge a seção da ponte. Então você tem a linha principal, uma oitava acima para que elas se destaquem e oitavas acima e abaixo. E então, outras duas bases. Ok, eu menti, são quatro bases. Por isso tem outras duas bases de teclado. E um é um tipo de som redondo de baixo que você ouve. E quando você ouve, eu desço as teclas bem rápido com o toque. E eu bato e faz tipo um som de laser. Então aquele baixo está fazendo algo. E enquanto ele toca, o outro baixo... Mas usamos um pequeno... Eu não tenho um teclado aqui, então eu não posso mostrar. Mas usamos uma pequena chave, bender, ou o que quer que se chame. Chave modeladora para tocar essa linha. Então todos estão orquestrados. Mas o baixo é realmente um tipo de movimento que faz a música acontecer. Outra pequena coisa legal na música é um outro pequeno solo de guitarra. Então, o tempo do solo principal é bem curto. E na verdade, o baixo se junta e toca algumas frases junto com a guitarra. Mas no solo final, tem cerca de um minuto e entrou como solo de guitarra. E foi uma daquelas situações em que eu só deixei rolar. E fui tocando até o momento em que eu cometesse algum... Até cometer algum erro ou ter que começar de novo. E então apenas descobri que seria um ótimo espaço, sabe? Verem as mudanças até saber que o tempo acabou. E uma das coisas que foi divertido é que no solo eu tenho um pequeno truque E que eu vou revelar agora nesse vídeo Eu estou tocando a nota e de repente eu pego esse anel Um anel desse dedo aqui E eu deslizo como se fosse um slide nas cordas E eu toquei duas notas com esse anel Como se fosse um slide E dá pra ouvir quando ele toca as notas muito, muito altas Que normalmente não se tem numa guitarra, então eu posso me safar por causa desse anel Então eu estou realmente muito ansioso pra ver quando tudo se juntar E espero que gostem quando assistir E você possa me deixar録 com esse anel E você possa me deixar você ver quando eu busco E você chega que dá pra ouvir ogni Sabbath E você só vai elkaar me fiz Vou me fazer horas E você Beatriz 秒